Os Colégios Politécnicos e Técnico Industrial de Santa Maria estão com inscrições abertas até 24 de outubro. Os processos seletivos são para o ensino médio, cursos técnicos integrados e técnicos subsequentes. No total, serão ofertadas 979 vagas entre os dois colégios e a prova será realizada no dia 8 de dezembro de 2019. As inscrições devem ser feitas pelo site da Coordenadoria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica na sessão de processos seletivos. Mais informações? Pelo telefone 3220 8170, 3220 8199 ou pelo e-mail falicom.com.br. Legenda Adriana Zanotto